Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Este é o primeiro de um lote de três Exatamente Em que nos vamos debruçar em filmes de animação Mas não são filmes de animação da Disney Todos eles não Não são filmes de animação da Disney Nós vamos buscar filmes diretamente do Oriente Filmes que, direto ou indiretamente, têm a ver com o universo de manga E para isso trouxemos um especialista ao estúdio Especialista? Não, não Nós nos três tu és o mais especialista Sim, mas por exemplo cá em Coimbra há um tipo que esse sabe tudo Está bem, mas da malta Da nosso círculo de amigos Tu és o que mais conhece Cinema Manga Cinema Anime Então olha, podemos... Ricardo, primeiro apresenta-te Diz lá quem és tu O que é que tu fazes na vida É pá, não faço nada É turista Sou turista O Ghost in the Shell Foi uma escolha tua ou não é por isso? Não, foram os... Foi uma escolha minha Embora... Tenha sido influenciado por mim Não, não É um dos meus filmes de referência Isso é verdade Nós sabemos que tu és um fã de anime Agora tenho visto muito pouco, ultimamente Mas porque a vida também não dá tanto Quero abrir aqui um parênteses Para informar os nossos caros telepós-catianos Podcastianos Podcastianos, sim Os nossos caros telepod-castianos Que eu já partilhei em casa aqui com o amigo Ricardo E eu... Foi uma vida agradável a dois? Pá, acho que sim Acho que sim Mas o que eu tenho para vos dizer é que Ele é o gajo Que eu conheço que mais manga e anime E Entai consumiu Entai! Entai! É mentira Nunca vi o Entai Alderabão Eu só fiquei a saber o que é que era o Entai Por causa dela Não, eu sei o que é que é o Entai Já vai explicar Mas nunca vi o Entai, acho eu Já vai explicar O Ricardo O Ricardo, eu lembro-me do Ricardo Já vi muitos etchi É diferente Pronto Ele já... São sub... Não, são subgéneros Não, os tuos tentáculos é o Entai São subgéneros O Entchi é um softcore Eu tenho-vos a dizer Que o Ricardo conseguia ver uma season inteira numa só noite Ah, pois De uma série Não tinha mais nada para falar Filmes, episódios de 24 minutos e 30 minutos E ele via uma season numa noite inteira Por isso é que andava sempre com um olhar Com um ar de zombi durante o dia Agora, o Ricardo vai fazer aqui uma coisa muito importante Para as pessoas que estão lá e estão deste lado Que não sabem Sim Qual é a distinção entre anime, manga, Entai e Etchi? Vai, Ricardo Explica-me o que é cada uma destas coisas Mas se calhar começavas com o manga, não é? Não Que é o que está na origem O Entai e o Etchi são duas versões É, hardcore e softcore Não é softcore É, como é que é de dizer O Etchi é uma espécie de música pimba Ou seja, é um bocadinho picante e tal Mas há inúmeras séries que são consideradas Etchi É aquela série onde se vê a cuequinha da menina Pincelizada às vezes Mas sem final feliz Tudo isto com um estilo de animação Sim Mas o Etchi pode ser ou manga ou anime Ou seja, porque o manga Mas é o que eu disse para começares pelo manga O manga é a banda desenhada Literalmente Que é uma indústria megalómana no Japão e em todo o Oriente Muito grande E que depois dá origem em adaptações Até porque eles têm uma cultura muito visual E que já vem de há centenas de anos Se vocês pensarem quais são das coisas mais famosas que existem Até na relação dos portugueses com os japoneses São aqueles biombos com os portugueses lá a chegar Nós fomos os primeiros a lá chegar Anime Anime é a série em desenhos animais É a animação Animação Para cinema Pode ser adaptado ou não do manga O Gossi da Shell é então um filme de 1995 De Mamoru Oshi Exatamente Que em português ficou com Cidade Assombrada Singelo nome de Cidade Assombrada Que para cá já é um nome curioso E o título original Que não tem nada a ver Cocá-Kidotai Que em português significa Polícia de Mutins Móvel Armada Sabias? Não é nada Ou em inglês É Polícia de Intervenção É Polícia de Intervenção Sim Que lá está então É baseado num manga Ou seja, numa banda desenhada De estilo japonês Original Que foi lançada em três partes Entre 1989 e 1990 Foi escrito e ilustrado por Mazamune Shiro E perdoem-me se não é assim que se pronuncia o nome da senhora Mas é este o trabalho mais conhecido que ele tem Os senhores podem entrar em contato connosco E dizer se o nome está bem pronunciado Não denunciem o vídeo Mandem um e-mail que é mais simpático Exatamente Então, mas continuando O filme fala sobre o quê? Fala sobre a inteligência artificial Estamos no futuro Exatamente Ciborgues, não é? Temos pessoas Ciborgues Pronto Sai de fora Robôs com uma aparência humana 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 Exatamente Pronto E penso muito que este filme Sobretudo se debruça Exatamente sobre essa questão Do que é que é humano Ou seja Digamos esta Algo de uma moralidade Sim, sim É verdade Algo de uma moralidade Eu digo que aqui Começa a existir uma fronteira Que já é muito tenue Entre o que O que é a inteligência artificial O que é que é ser humano Ou não humano E até que ponto É que as máquinas Neste caso Os cyborgs Terão humanidade Ou uma alma Não é? Humana Mas neste caso Aqui no No Ghost in the Shell Estamos a falar De uma inteligência artificial Que cresceu na internet E que tenta Há uma internet Há uma entidade Que existe Que povoa a internet Que navega pela internet Por esse espaço virtual E que tenta Adquirir um aspecto físico E se fossem ver É até uma temática Que está presente Em vários filmes O Skynet Sem dúvida E da Matrix Tens referências Tens referências a Blade Runner Robocop O Exterminador Implacável E tens Algumas inspirações Este filme foi também Objeto de inspiração Os próprios irmãos Wachowski Confessaram que Foram buscar inspiração A este filme Para a realização Da trilogia Matrix Sim, sim Por exemplo O filme foi lançado Simultaneamente no Japão E nos Estados Unidos Numa tentativa De tornar o anime Mais mainstream A gente sabe que Como já tínhamos comentado Há pouco Por acaso Já nessa altura Já era um bocadinho Ou seja Já começava Mas continuasse É nisto de mercado Ainda hoje É nisto de mercado Obviamente Obviamente Que não tem A penetração Mas isto não é Para toda a gente Não, não é Definitivamente Por cá Inclusivamente O filme estreou No Fantasporto De 1997 Exatamente E ganhou o prémio De melhor filme de fantasia Ah foi Exatamente Este filme foi um esforço Da parte dos estúdios Na altura Ao lançar isto A nível global Na mesma data De tornar o anime Mais mainstream Sim, sim A verdade é que Epá Não o conseguiu O filme na verdade Acabou por ser um flop Na distribuição Que teve na América Eu acho que isso explica-se Não pela qualidade do filme Mas Pela estranheza Devido ao público É a estranheza O público alto O filme tornou-se Isto é indelitável O filme é um filme de culto No ocidente No ocidente Um filme de animação Tem uma conotação Infantil Ou para um público Alguém infantil Para nós Só que isto não é Este filme Não é um filme Da Disney Nem da Pixar Isto é um filme Para um público Mais adulto Completamente Pós-adolescente Pós-adolescente e adulto Coisa que Pelos vistos no Japão Os adultos O anime E o manga É consumido Dos oito aos oitentos Exatamente Sem qualquer preconceito É como novelas Vê animes como novelas Já é uma questão cultural Agora obviamente Há o anime Há anime Dirigido Às crianças Claro Dentro deste subgénero Ou deste ente género Há subgéneros Para diferentes públicos Exatamente Todos com um público alto Coisa que não acontecerá Cá nem nos Estados Unidos Deixa-me ver se eu recordo Dos termos Por exemplo O Naruto Ou Dragon Ball É Shonen Exatamente O Shonen Quer dizer rapaz É para aquela Para aquele Público jovem Mas com ele Sim Este até já será Um bocadinho mais adulto Este filme Juntamente com o Ninja Scroll Para mim Eu considero Como um dos melhores Filmes de animação Mas isso é o que o torna Acho tão especial É Nós estamos a ver Um filme de 1995 E vemos a animação A animação é fantástica Está muito realista É fantástica Muito adulta A história Eu acho que tem um look Muito zen Até Eu acho que Não acham O filme Não tem problemas Em colocar planos De 20 ou 30 segundos Só a mostrar Exatamente Os panos de fundo Para mim Qual é a diferença É estranha Muito estranha A banda sonora É das melhores coisas É das melhores coisas Mas é muito estranha Tenho que concordar A banda sonora Do Kenji Kawai É um assombro Mas num bom sentido Podemos pôr só Estamos a ouvir aqui A música do Kenji Kawai É estes sinos Vai ao Nightwalker Estes sinos Que nós estamos a ouvir Realmente é É muito pacífico É muito entério É muito estranho Exatamente Mas a verdade é que Mas adequa-se-me Perfeitamente com a linguagem Do filme E eu tenho goste de dizer É contemplativo O que mais me marcou Ao ver este filme Foi eu estar a ver um filme Que poderia muito bem ser Uma história em live action Porque normalmente Eu quando via um filme De animação Eram coisas demasiado fantasiosas Que não resultariam em live action Isso acontece Ou seja Aproveitava-se a animação Para extrapolar E para fazer coisas Que não seriam possíveis Exatamente Agora este filme Era muito realista As personagens eram Muito humanas A nível do Design gráfico As cidades Muito detalhadas Muito perfeccionista O movimento O próprio movimento Das personagens Muito fluido E isso foi o que mais me agarrou Para além da história Que a história Era perfeitamente possível Em live action Até o nome é bom Que é Ghost in the Shell O fantasma na concha Exatamente O fantasma que preenche Sim O gremlin dentro dos motores Vamos então A sequela Ghost in the Shell 2 Innocence Sim Em português Chama-se A cidade assombrada 2 Que já não nutriu Nem um terço da popularidade Que este Ghost in the Shell teve Passou um bocadinho mais Apesar de também ter sido realizado Pelo Mamoru Oshi E aqui neste caso O que nós temos É o De Bruça Sobre o caso De uma cyborg Que prestava serviços sexuais Favores sexuais E que mata o seu dono E esta é A premissa Que dá início Então à história Desta sequela Que é também Uma premissa Muito semelhante À da origem Do Matrix Não sei se vocês tiveram A oportunidade De ver as curtas Do Animatrix Há uma Em que o primeiro O primeiro despontar Da autónoma Da inteligência artificial Como autónoma É precisamente Um robô Que mata o seu dono Parece-me Então que é uma ideia É uma ideia recorrente Isso também parece O iRobot Quill Smith Ou o próprio Frankenstein Quando a criação do homem Mata o próprio mestre Isso é o reflexo Acho eu Um bocado Do medo Dos seres humanos Nós estamos a evoluir De uma forma tal É isso É um bocado É o nosso medo O que é que vai acontecer Para além da sequela Teve uma série de TV Que se chama O Standalone Complex Que é do mesmo ano Não é? 2004 2002 Foi lançado em 2002 E posteriormente Em 2006 Deu origem Ao filme Standalone Complex Solid State Society Minha nossa Isto já são versões Sim, sim Obviamente Que temos a história Original Que é O CERN E eu por acaso Também gostei do Innocence Acho que é Que é um filme Muito bem conseguido Obviamente que A temática Já não é Plenamente original Já não é Já não há aquela Surpresa Já não há aquele impacto Pronto E penso que até Foi o Kenji Kawai Também fez A banda sonora Portanto A equipa Estava lá A equipa do primeiro Foi a equipa do segundo Mas obviamente Aquele impacto Aquele impacto De uma novidade De uma coisa Completamente diferente E isso é o que torna Também Na minha opinião O filme O primeiro Muito especial É E que tu já falaste Que é A veracidade De tudo o que ali está É um futuro Perfeitamente plausível Não sequer é possível É plausível Eu até diria Quase inevitável O que nos leva Não se calhar Em 2029 Certo O que nos leva Para uma revelação Bem fresquinha Do jornal da Guardian Que nos fala Já é de janeiro Que nos fala De uma Adaptação Para live action Cinema real Do filme Não é? Vocês talvez não saibam No ano passado Foi lançado então Um remake Em quatro partes De animação Chamado Ghost in the Shell Arise É um remake É uma readaptação Do manga original Pretendem eles Então que seja Uma coisa mais próxima A BD original Do que o próprio filme Que é De longe O elemento mais conhecido Deste franchise enorme Que vai Para além disto Tem mangas Tem videojogos Tem os OVA Pois é tudo Os filmes resumo Que vão diretamente OVA quer dizer Original Video Animation Pronto Rapaziada Vamos tomar cafezinho Vamos Meus amigos Muito obrigado Por estarem desse lado Obrigado ao Ricardo Por nos ter vindo Elucidar Do que é que é isto Do mundo manga Este mundo Que vem dos orientes Vais voltar Com mais propostas Ele é o nosso Curador oficial Da temática Manga e Animais É dualista Exatamente Obrigado E até uma próxima